O convênio que acabamos de assinar, com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Assuntos Refugiados, tem muito a ver com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A UERJ, nós somos muito inclusivos. Aqui fomos a primeira universidade brasileira a ter implantado o sistema de cotas, depois quase todas as demais seguiram isso. Depois fomos os pioneiros também na criação de cursos noturnos, para que nossos estudantes pudessem trabalhar de dia e estudar de noite. Então tem tudo a ver agora a UERJ fazer parte dessa parceria com as Nações Unidas, mas a UERJ gosta de inovar nisso. E até nisso nós estamos inovando, porque aqui nós temos uma interdisciplinaridade muito grande. E cada dia mais outras disciplinas vão se somando, tudo para o bem dos refugiados. É um assunto que a gente não pode descuidar em nenhum lugar do mundo hoje em dia, sem dúvida alguma.